O Papai Noel já chegou aqui no Alemão Automóveis em Piraberaba e tem ofertas incríveis pra você. Loja bacana, a mais nova loja da cidade, chegou com tudo e nesta semana, semana de Natal, o Papai Noel vai fazer a festa aqui. Bom dia, Alemão! Bom dia! Com certeza, tem bastante ofertas aqui no Alemão Automóveis. Vem pra cá porque aqui você vai trocar de carro na melhor negociação. Olha só a primeira super oferta! Eu tenho pra você aqui no Alemão Automóveis este Renault Logan 1.6. Este é o Dinamic. 2015 é o ano. Ele é completão. Baixíssima quilometragem, bem calçado de pneus por R$ 34.900. Eu disse apenas R$ 34.900. Quer financiar? Aqui dá financiamento. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento da entrada no cartão. É só conversar com o Alemão. Vem conversar com o Alemão Automóveis porque aqui só tem ofertas pra você. Mais uma, Sidorinha Aircross. Este é 1.6. Tá lindo, maravilhoso. Bem calçado de pneus. 2014 é o ano por apenas R$ 36.800. Eu disse só R$ 36.800. E ele é com baixíssima quilometragem, Alemão? Com certeza. Único dono. Baixa quilometragem. E ofertas Alemão Automóveis. Tanque cheio ou transferência. Agora, olha só esta outra super oferta aqui da loja. No Alemão Automóveis tem este Jeep Renegade. Este é o modelo esporte. O ano dele é 2016. Tá na cor do amor. Você vai ficar uma belezura no seu interior. Na promoção por apenas R$ 55.900. Só R$ 55.900. E aqui, além dessas ofertas, tem muito mais na Alemão. Com certeza. Tem várias ofertas aqui na Alemão Automóveis. Vem pra cá, vem pro Alemão Automóveis. Porque aqui você vai trocar de carro na melhor negociação. Vem pra cá! Vem pra cá!